Então nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade nesta sexta-feira dia 30 de novembro. Olha só gente, nós já falamos muito aqui no programa sobre a importância do uso da roupa adequada no ambiente de trabalho, né? Porque a forma como você se veste passa uma mensagem sobre o seu jeito de ser. E hoje nós vamos falar deste desafio, mas para os jovens, né? Que tem um estilo próprio de se vestir no dia a dia. Mas será que é possível manter este estilo no ambiente de trabalho? Bom, vamos saber sobre isso então. Para conversar conosco sobre este assunto, eu recebo aqui no nosso programa a consultora de estilo, Gisele Pedrosa. Gi, bom dia. Obrigada pela vinda mais uma vez. Eu também agradeço. Então, Gi, esses jovens têm um jeito, têm um estilo de se vestir no dia a dia, para encontrar com os amigos, para ir para a escola. Mas quando vão ser inseridos, começam a trabalhar, aí a preocupação já aumenta, né? É, porque na verdade ele não está pronto ainda, ele está em processo. E é muito legal estar em processo. Mas a gente tem que entender que aquelas frases que eu gosto sempre, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Você está em processo, está descobrindo, mas no mercado de trabalho, se você já está inserido, tem que ter os códigos daquele ambiente que você tem que obedecer, queira ou não. Agora vamos começar então sobre o que não usar, o que não fica legal no ambiente de trabalho, ou não passa uma mensagem positiva, né? Sobre aquela pessoa. Vamos começar com os meninos, que a gente sempre fala das meninas aqui, né? É verdade. Na maior parte das vezes. Os meninos, uso do boné. Pois é, o boné, ele não cabe de jeito nenhum no trabalho, porque ele vai tampar a sua imagem, o principal da sua comunicação, que é o seu rosto. Então o boné, você pode, quem gosta, e os jovens que amam o boné, eles ficam o tempo todo. Mas no trabalho, o melhor é não usar. Nós temos uma imagem de um jovem com o boné. Exatamente o que eu falei, ele cobre. Mesmo que coloque para trás, ele está tirando a maior comunicação sua, que é a sua expressão. Então não é adequado usar o boné no trabalho, realmente. Nem para frente, nem para trás, nem um modelo diferenciado, boné, não. Boné no trabalho, não. Tem tantas ocasiões que ele pode usar e é bacana mesmo. Os meninos têm tão poucos acessórios, né? O mundo masculino é legal, mas realmente no trabalho não é adequado. Bom, daqui a pouco a gente vai falar das meninas, mas vamos continuar nos meninos agora. Camisa de time de futebol. E aí, os meninos adoram, tem o time do coração, né? Mas para o ambiente de trabalho, cabe? Não cabe. E eu sou, como uma boa mineira, eu tenho dois meninos. Um do Cruzeiro, um do Galo. E minha casa sempre foi super divertida. É uma divisão dentro de casa, então, em relação ao futebol. Mas eu sempre fui saudável e agradável e eu fico vendo que as pessoas... Sempre foi muito divertido. E eu estimulei essa concorrência, essa competição divertida. Só que é impressionante como que as pessoas no externo sempre estigavam uma rixa, estigavam uma competição negativa. Se isso em crianças, em famílias, já ficam, às vezes, pejorativos, que dirá no trabalho. Piora a situação, né? Piora. Você está no trabalho representando uma empresa. Você pode ter uma identidade, ele pode ter ganhado seu time, pode ter ganhado no dia anterior, mas não é conveniente com o cliente, com outro colega, com todas as pessoas do seu meio comercial. Não é um ambiente para isso, né? Independente disso, da questão do time, que isso é muito mineiro, né? Que a gente tem essa tradição muito grande, não é uma roupa. Roupa de time, para o time, para o campo, para a sua vida social, para o trabalho não é legal. Churrasco, né? Exatamente. Um almoço de domingo, aí pode, né, Gisele? Pode, claro que pode. Agora, muita gente vai perguntar, poxa vida, mas aí num domingo teve clássico, cruzeiro e atlético, meu time não ganhava não sei quantos anos, eu não posso ir só pela manhã com a camisa do futebol para trabalhar? Não, não, não. Não, mas é tão interessante que quem ama muito, e eu já vi, inclusive adolescentes de escola, por baixo do uniforme, por baixo da camisa. Tem gente que quer tanto, tem tanta identidade, identificação com isso, que quer de todo jeito, mas sabe que vai ser chamada atenção quase sempre. Então, assim, isso não é legal, vai gerar questões no trabalho. Quem quer colocar por baixo, vai sem, camufla, porque as pessoas, no fundo, no fundo, sabem que não é o conveniente para o trabalho. Não só a questão do tanto que é esportivo, como é uma preferência. Todas as camisas que detonam preferência, que seja time, política, várias dessas, todas essas frases que são referências a uma preferência, não é o ideal. Não é legal, né? Não é legal no trabalho. No trabalho você está representando uma empresa. Que vai atender todos os públicos, todas as torcidas, né? Então, religião, futebol, preferências todas, tribos, enfim, não é o ideal que você ande com isso estampado em você. Agora, outro item que os meninos gostam bastante é o chinelo, chinelo de dedo, né? É, chinelo. Porque é confortável, principalmente nos dias aí de muito calor. E aí? Chinelo. Nós temos meninas ali, mas que a gente vai falar daqui a pouco das meninas, mas os meninos também gostam muito. Olha só, eu te falei que eu tinha uma história, eu e as minhas histórias. Todo palestrante é um contador de histórias, né? Eu sou mãe de homens e teve uma vez que os meus meninos eram muito pequenos e eles tinham a sandalinha, aquela sandalinha de couro e tênis. Aí a gente ia sair. Aí eles falaram comigo, mamãe, deixa eu ver o que você vai calçar para ver o que eu vou calçar. Falei, como assim? Se você for colocar aqueles pauzinhos, o que que eram os pauzinhos? O que que eram os pauzinhos? O salto. O salto fino. Se você for colocar os pauzinhos, eu vou de tênis. Se você for sem os pauzinhos, eu vou com a sandália. Ah, então o tênis acompanhava o salto. Exatamente, foi a percepção dele. Eu achei muito interessante isso. Isso popularizou muito. Na minha geração, chinelo era em casa. Jamais a gente ia em qualquer lugar de chinelo. Hoje não, hoje a gente já vê muitas pessoas andando por aí, né? Exatamente, no shopping, final de semana. Ok, assim, não sou rígida. Mas no trabalho é nunca. Isso vale as rasteirinhas para as meninas e os chinelos havaianos. Está quente, não interessa. Você está trabalhando, isso é importante. Você foi para uma nova fase da sua vida, mesmo que isso tenha acontecido muito jovem. Por mais jovem que seja 14, 16 anos, se você está já numa empresa, não é conveniente que vá. E tem que ter esse feeling também. Às vezes a gente vê meninas lindas, de salto arrumado, a Síria, e os meninos de chinelão, ah, não, não combina. É, tem uma discrepância ali, né? Tem uma discrepância, é a palavra ideal. Não está combinando muito, né? Exatamente. E essas empresas mais informais, que às vezes estimulam as pessoas a trabalharem mais tranquilamente, mais despojadas, nem neste caso o chinelo combina? Nesse caso, o código, a questão é que muitas empresas têm essa linha mais leve ou mais flexível, mas elas nem sempre falam. É importante que as empresas informem. As empresas mais formais têm o dress code. Sim. Aqui pode isso e isso, e o que não pode. Muitas empresas não fazem, a maioria não. E os jovens pecam, às vezes, porque realmente não tem essa informação na família, não tem essa referência e a empresa não informa. Então, em empresa, moçada, não é. Pé de fora. Chinelo, não. Pé de fora, não se coloca no trabalho. Pode ser meninas, rasteirinhas, sandálias, com o pé bem à mostra, não é legal. Não. Então, chinelo, não. Chinelo, não. Outra peça que os meninos adoram, a regata, a camiseta regata. Pois é. Mas no trabalho, naquele dia de muito calor, nós temos até uma imagem. Gente, a gente colocou todas as imagens do não. Eu tenho muito cuidado para não perecer uma pessoa rígida, mas não é rigidez. É porque são códigos mesmo, não tem os códigos de cada profissão, de cada segmento. Isso é importante também. A regata, ela é informal demais. Essa ainda está das mais fechadas. Ainda está uma frase. Por mais que seja uma frase bacana, eu comungo dessa frase, né? Você pode comungar com o que está escrito, compartilhar com aquilo, mas você está de novo defendendo uma bandeira. Não é legal. E essa tanto de corpo, amostra, para os meninos, não é bacana. Regata no social também. Sem frase, com frase, regata também. Independente da cor. Independente da cor. Liza, estampada, não. É o corte dela. E os meninos ainda têm pelo nas axilas. Não fica nem higiênico de olhar. Não fica bacana. Realmente, essa, não. Agora, outra peça que os jovens de uma maneja geral, tanto meninas quanto meninas, adoram, é a calça jeans rasgada. Que é bacana, que a gente também usa. A questão é quando e quanto. Rasgada demais, excessivamente, não vai ficar legal. Não é conveniente. Outro dia, eu estava assim, eu vi uma pessoa assim, não tinha tecido na frente. Gente, o que está em revista, o que está em editorial de moda, a gente não copia. Eu estou sempre falando isso. Então, um rasgado mais leve, legal. Algumas empresas, nem isso. Pergunte. Tem empresas que nem o jeans permite. Então, se ela permite o jeans, eu estou sempre falando o jeans mais escuro, mais reto, é o mais bacana. Mas, se ela permite o rasgado, não é o caso. Não é exageradamente, como nessas imagens aí, né? E no caso das meninas ainda, fica fashionista, saltos muito altos. Aí, vai virando o quê? Uma árvore de Natal? Não é o caso. E na dúvida, não usar, portanto. Na dúvida, não usar. Ou então, me ligar e me perguntar. Que você vai orientar. Sem dúvida nenhuma. Está na hora. É. Outro item agora, muitas adolescentes estão usando bastante camiseta de alcinha ou cavadinha com lingerie, o sutiã de rendinha aparecendo. E é isso no trabalho? Sutiã é sutiã. Ele é extremamente íntimo. E hoje, a gente tem dezenas, quase que centenas de desenhos e cortes de sutiã que são adequados para inúmeros decotes. Não tem desculpa. Tem a peça certa para cada decote e para cada alça. Sutiã não se mostra. Isso, para mim, é elegância, educação, é nível. Te pauta para mais. E tem essas meninas que colocam aquela nadador, que é aquele corte atrás. A camiseta com corte atrás e o sutiã do lado. Gente, não existe. Guarde o seu sutiã. Isso realmente te nivela para baixo ou não. Então, depende de você. Isso não só no ambiente de trabalho, né, Gisele? É no dia a dia. A gente não está falando o tempo todo nisso. No dia a dia. Sutiã é íntimo, não deve aparecer. E não tem desculpa, você concorda? Você chega numa loja, quantos cortes você tem? Quantos tamanhos do modelo, desenhos... Quantos modelos, né? Exatamente. Mini saia desfiada e curta para as meninas. As meninas podem ir trabalhar com esse modelo de roupa? A mini saia é a cara da juventude. Tem que usar mesmo porque você não vai usar a da inteira. É uma delícia. Olha, é bacana com jeans na sua vida social. No trabalho, nunca. E mesmo na vida social, estão curtas demais. Tem algumas que estão... Você vê que aqui você tem alguns centímetros abaixo do bolso. Eu já vi cortada no bolso. É tão curta, chega a ser tão curta, serve para os shorts também, que o forro do bolso aparece. Eu não entendo onde começou isso. Não, não combina. Porque mostra um cenário carioca, um cenário de novela, um cenário... E as pessoas querem copiar isso. Acha bonito, né? Exatamente. Então, assim, esse look está lindo. Clube, sábado à tarde, fim de semana, barzinho em família. Contra os amigos. Exatamente, trabalho, mini saia, não. Agora, outra coisa que eu achei bastante interessante, que na época do calor, temperaturas mais altas, a gente vê muito nos ambientes de trabalho, né? Piranha no cabelo. O cabelo está solto, começou a transpirar aquele calor. A pessoa coloca o piranha para prender o cabelo. Gente, isso é do cabeleireiro. Por que, Dizelle? Não pode, não combina. Isso é muito feio. Isso é do cabeleireiro. Você chega no cabeleireiro, tem milhares. Isso é para separar o cabelo. Isso é do salão, né, Dizelle? Isso é do salão, exatamente. Você tem prendedores, né? Eu sempre estou falando do preto limpo, sem muita coisa. Como a gente está falando hoje de adolescentes, é claro que tem umas coisinhas bem legais, mas mais discretas. Não precisa ser uma coisa gigantesca. Olha o tamanho dessa piranha. E outra coisa, a gente já colocou a piranha. Tem caneta. Tem mil coisas que eu vou colocar. Caneta, as pessoas colocam muito, é, para prender o cabelo. É demais, às vezes você está em uma repartição, num banco, em alguma coisa, uma pessoa te atendendo com uma caneta no cabelo, às vezes tira, usa, vai, prende, ou você prende o cabelo ou você solta o cabelo. Se prende, prende adequadamente com uma coisa bem clean, bem legal. Bem discreta, né? Discreta, é o ideal. Essa, realmente, é de cabeleireiro, fazer químicas e afins. Não é para usar no dia a dia, muito menos no trabalho. Essa ainda está discreta, embora seja tão grande. Tem tantos tamanhos coloridos aí. Exatamente. Tem umas que as pessoas, quando saem no sol, ela muda de cor ainda. Incrível, incrível, né? Eu não sei aonde começou essa história. Pois é, e você de casa, está gostando das dicas? Neste bloco, ela falou de tudo que não devemos usar, né? Principalmente você jovem, no ambiente de trabalho, né? No próximo bloco, então, nós vamos falar de como você pode escolher as roupas certas para o seu trabalho, viu? Então, voltamos já, já. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, estamos de volta. E aí E aí